Música Rega para os voadores, não vai dar para falar muita coisa não, hein? Olha a chuva, bora para o campo? Bora testar a NGA, ui! A bola está pesada, meu irmão A bola não chega Tá molhado, ó Vocês viram que a luvinha aguenta, né? A chuva Já me molhei Já me molhei Agora sim Eu ia passar lá na casa 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 E aí Bora começar? Eu ia passar lá na casa Bora, né? É, é, é Caralho, né? E que foi isso? Eu fiquei apelado aqui Atenção com o passe, pô Eu, eu, eu A quebrada, pode? Deve poder, né? Vem! 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 Vem, vem, vem 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 Corra, Júnior! Caralho! Eita caralho! Pegou um porra! Pegou um porra! Pegou uma câmera! Caralho! Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Bateu aí! Olha lá! Vem, vem, vem! Melhor, merece? Opa! Até agora! Não! Léo! Marcel, a porra vai comprar onde eu vou? Vira a sua chama a porra! Ei, Léo! Ei, vira a sua chama a porra! Ei! Ei, Léo! Ei, Léo! Ei, Léo! Volta, volta! Volta, volta! Volta, volta! É pra sair a final de bola na época! Três gols! Três gols! Três gols! Três gols! Três gols! Vem, vem, vem! Acabou e a gente ganhou a última! Valeu! Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal! Fui! Cons跟 customer arrisar! Tchau! Tchau! Tá ansizando. Tchau! 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 Tchau, tchau! Veja, tchau!